Fala pessoal do Youtube Beleza? Tô aqui fazendo uma videoaula então Uma videoaula ensinando abaixo Um jogo chamado Amnesia The Dark Descent Pra quem não sabe Esse jogo Ele não é um jogo qualquer É um jogo de terror Mas não um jogo de terror como Resident Evil Silent Hill É muito mais assustador que isso Ele foi considerado até hoje O jogo mais aterrorizante Mais assustador Já feito até hoje E dá medo mesmo Eu já zerei o jogo e dá medo O jogo rodou de boa Eu zerei o jogo Não deu nenhum problema Então apesar de eu ter falado Apesar de eu ter falado Essas coisas do jogo Se ainda quiser baixar ele Vocês vão aqui 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 ó Can you run it? Se eu me lembrar vou botar o link na descrição Esse é um site Pra quem não sabe É um site que você pesquisa o jogo Aí o site dá uma checada no seu PC E fala se o jogo roda ou não É um Aí vamos aqui ó Deixa eu selecionar aqui Espera aí Cadê? Amnesia, amnesia, amnesia The dark descents Vamos clicar ali Can you run it? Aí só tá Só pra vocês verem Aqui ó Aqui ó Viu? O meu foi até o final Significa que o jogo vai rodar de boa no meu PC Se o seu jogo não for Se o Amnesia não fosse rodar no seu PC Ia ficar por aqui Assim no vermelho Entendeu? Ok ó Vou dar uma dica aqui pra vocês Se der tempo Que eu acho que não vai dar não É Acho que não vai dar tempo não De dar uma dica pra vocês É não vai Ah deu, deu aqui ó Tá vendo aqui ó Essas são as configurações do jogo Aí ou seja Se o seu problema For de CPU speed Ou de memória RAM Ou dos dois Você até pode baixar assim Vai O jogo vai rodar Mas vai ficar um pouco lerdo Tá? Se o problema for desses dois Não tem problema O jogo vai funcionar mesmo assim Mas se o problema for de Esse aqui Operacional system Ou de video card Assim Ou de isso aqui Isso aqui Isso aqui Não baixe Que aí não vai funcionar Só baixa Se der problema nesses daqui Até pode baixar Vai pegar Tá bom? Então tá É isso Agora vamos no site Vamos no Baixa aqui Tá bom? Pra poder Pra mim poder ensinar pra vocês Os programas É esse aqui Um programa É o BitTorrent Eu vou escrever aqui Vou escrever aqui pra vocês BitTorrent Aqui ó Tá bom? Baixa ele Baixa ele Copiar Colar Buscar Caramba cara Eu tô com muito sono maluco Eu nem dormi hoje cara Eu não dormi Eu não dormi Eu virei a madrugada toda Com os amigos Jogando Nem dormi Porra Não vai carregar não Usa Viado Desgrilo Deixa eu dar um pause aqui Pra não perder tempo Tá bom? Pronto gente Esse cacete direto Já carregou Já Aí aqui ó Esse aqui ó BitTorrent 7.2.1 Nanananana Esse aqui que vocês tem que baixar Tá? Ele pesa pouquinho Aqui ó Só 13,93kbytes Baixa ele Baixa ele Baixa e instala ele Aí depois outro programa Que vocês precisam É esse aqui ó Daemon Tolls Acho que é assim Que se escreve Sei lá Ah tá Esse aqui ó Daemon Tolls Lite Esse que vocês precisam baixar É outro programa Que a gente vai precisar E o outro ainda É esse aqui ó Peraí WinRar É um programa que já vem Na maioria dos computadores Tá? Mas assim É melhor baixar Caso não venha No seu Ok Buscar Esse aqui ó WinRar Pode ser esse aqui Tá? Baixa esse aqui também Tá legal? Então tá Esses 3 problemas que você precisa É o BitTorrent O Daemon Tolls E o WinRar Depois disso Vamos no site Pra baixar o jogo Que é esse aqui ó De Pirate Bay Aqui ó Escrevi pra vocês Esse aqui ó É assim ó É de Pirate Bay .org É assim Esse aqui ó Tá bom? Entra nele Eu vou botar o link na descrição Se eu me lembrar Mas também se eu não me lembrar Não fica me xingando também não Então aqui Aqui quando a gente entrar no site Vamos clicar aqui em jogos E vamos escrever Amnésia só Nem precisa escrever Amnésia de Dark Destiny Só Amnésia E busca o Pirata Tá bom Aí agora Vocês clicam aqui em C Que vai mostrar os mais baixados Ou seja Os mais baixados São os que vão baixar mais rápido Entendeu? Esse aqui ó Que tem Esse aqui ó Amnésia de Dark Destiny Skid Row Esse aqui ó Tá bom? Ó Aí vamos clicar nele É Aí agora vamos clicar aqui em baixar este torrent Tá Aí tá vendo isso aqui? Só vai aparecer isso no meu Porque eu já baixei o jogo Mas no de vocês não No de vocês vai aparecer uma outra janela Aí é só dar ok lá Não precisa ler nada E vai começar a baixar O jogo baixou super rápido O jogo pesa pouco Ele só pesa 1 giga 900 megabytes O jogo baixou muito rápido Baixou em Ahn Ele baixou em uma hora e meia Cara só isso Uma hora e meia Rapidinho Tá Aí aqui tá o jogo aqui ó Aí quando ele terminar de baixar o seu Você clica com o botão direito do mouse nele E vai aqui ó Abrir pasta destino Aí a gente vai parar aqui Beleza? Aí ou seja Aí agora É um pouco complicado Não é não É só vocês prestarem atenção Tá vendo aqui Esses monte de arquivos aqui Vamos apenas clicar com o botão direito do mouse em um deles Tá bom? E vamos clicar aqui ó Extrair aqui Aí vai começar a carregar uma barrinha E vai se formar esse arquivo aqui Tá legal? Então Repetindo Clica com o botão direito do mouse em um arquivo Em um arquivo desse qualquer E clica aqui Extrair aqui Aí vai se formar esse aqui Tá? Aí beleza Agora vamos montar uma imagem usando o Daemon Tools É... Vamos aqui ó Dispositivos virtuais A gente passa o mouse aqui E vai aqui Montar imagem Aí agora A gente tem que ir lá na pasta onde tá o Amnesia Mas no meu caso Já foi direto nela Tá bom? Aí aqui ó Tá? Vê aqui ó Onde tá guardado o jogo Onde tá salvo E vai lá na pasta Aí a gente seleciona aqui O... O arquivo do Amnesia Ok? Ué? Aí... Peraí Aí ó O jogo vai aparecer aqui ó Ah tá Aparece aqui ó Vamos clicar aqui em Executar mesmo? Aí vai ok E... Nets Clica aqui Nets Aí clica aqui Aí aqui ó Você seleciona onde você quer instalar o jogo Que no meu caso vai ser aqui ó Em... Aqui ó Diz colocar o D Jogos E Amnesia The Dark Desert Mas já tá instalado E por isso eu não vou instalar Aí vai lá Nets Aí tá aparecendo isso aqui ó Aí tá aparecendo isso aqui que eu já instalei Sabe? Aí é só clicar Nets e vai começar a instalar Aí beleza pessoal Quando terminar de instalar Quando terminar de instalar o jogo Você clica com o botão direito do mouse aqui E sei lá Vai aqui em Abrir em Nova Janela Se o seu Windows for o 7 Vai aparecer Abrir em Nova Janela Se for o XP vai aparecer Explorar Mas no meu caso tá aqui Abrindo em Nova Janela Aí a gente vai parar aqui Tá bom? Aí vamos abrir a pasta Skid Row Redis E vamos copiar esses dois arquivos E agora vamos lá na pasta onde a gente instalou o jogo Que no meu caso ó É aqui ó Deixa eu colocar o D Jogos Amnesia The Dark Descent Redis E cola Os arquivos aqui Tá legal? Aí vai perguntar isso aqui Tu vai copiar e substituir E pronto O jogo vai pegar Se não pegar Não vem falar comigo não Tá bom? Eu vou falar tudo que eu sei Porque tem um erro Que é bem conhecido É um erro aqui ó Chama do Erro Black Box É um erro bem conhecido Que dá no Amnesia Erro Black Box Aí ou seja Se der esse erro Black Box Você Tenta atualizar a sua placa de vídeo Eu não vou poder ensinar isso agora Então Pesquisa no YouTube Tem vários vídeos no YouTube Ensinando a atualizar a sua placa de vídeo Mas aí se não pegar Aí é porque o seu PC é ruim mesmo Tá bom? Então tá É... Então tá É... É... Esse foi a videoaula de hoje Então pessoal é... Não se esqueçam de avaliar Comentar e se inscrever no meu canal Até a próxima videoaula Espero que quem me pedir esse jogo tenha se dado bem Até a próxima videoaula E... Um abraço Fui!